A presidenta Dilma Rousseff também disse que o governo não vai poupar recursos para construir creches no Brasil. Ontem, durante o lançamento do Brasil Carinhoso, o governo federal assinou com as prefeituras um acordo para a construção de mais 1.500 creches em todo o país. Os recursos vão ser repassados para pagar cada vaga aberta nas creches públicas ou conveniadas.